Educação na rua, Adriana, com pessoa, educação na rua, Adriana, com pessoa, educação na rua, Adriana, com pessoa. Educação na rua, Adriana, com pessoa, 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 educação na rua, Adri Unidos vencerá-los, a fiel é a culpa é sua! E por que eu sou forte, não tenho a lutar, não tenho a morte? E por que eu sou forte, não tenho a lutar, não tenho a morte? A morte, companheiros, essa luta é sua! Unidos venceremos, a fiel é a culpa é sua!